Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer muito a todo mundo que participou, mandou mensagem, assistiu a transmissão do torneio da ESPN, da ESL Cara, foi muito top, eu adorei, semana que vem tem mais, quinta-feira hein galera E eu queria prevenir pra vocês, que vocês que assistiram a transmissão e tiraram fotos assistindo a transmissão com a família toda Manda pra mim no e-mail que vai aparecer aqui embaixo, que eu quero colocar num próximo vídeo, beleza? Então eu espero as fotos, manda, manda, manda e vamos pro vídeo! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje começou aí a nossa batalha de clãs galera Vocês tão vendo, eu tô aqui no clã YouTube Brasil e eu vou batalhar aí pela primeira vez na batalha de clãs Vou jogar com o Venom cara, vai ser muito top, espero aí que ele aceite rápido E é o seguinte galera, lá no canal do Venom também vai ter uma batalha, então cola lá no canal do Venom, vai tá aqui na descrição o link Ele aceitou galera, então vamos lá, vamos batalhar aí pela primeira vez nesse modo de batalha de clãs né, em dupla Mandando aqui mensaginhas pra galera aqui, boa sorte pra galera E vamos lá, eu e o Venom contra os gringos aí, vai saber, será que é russo? Ucraniano, o que que será né cara? Bom, a gente tá levando aí algumas estratégias de fe... nossa, já colocaram ali dois É, já colocaram ali... foi dois? Dois cemitérios ao mesmo tempo cara, cê é louco Bom, vamos tentar defender aqui, segurando ali ó Tô com meu Mago Elétrico, eu vim com meu deck de Golem, Mago Elétrico E... e... Bárbaros de Elite Nossa, tem... tem Torre Inferno galera, beleza Vamos lá, vamos tentar segurar essa Torre Inferno O Mago Elétrico é muito bom pra segurar a Torre Inferno Não deixa dar muito dano O executor aí do Venom vai ajudar bastante também Bom, tá no zero né, tá no zero a zero E vamos lá, vamos ver se a gente consegue levar uma torre E colocaram de novo ali, cemitério junto com o Mineiro E... cara, que loucura mano, cê é louco, vamos ter que defender aqui Bom, ó, o Gigante Real do... do... do Venom conseguiu dar bastante dano lá Mas a gente perdeu uma torre aqui na esquerda A gente vai ter que virar esse jogo cara Vamos lá, vamos na correria aqui E tá... já... vou colocar um Golem ali pra tentar segurar aqueles servos E já tão vindo ali com tudo Vamos ver agora, o Venom provavelmente vai me ajudar ali naquele lado também Pra gente poder tentar derrubar aquela torre lá que tá com 900 Ó lá, já colocamos ali arqueirinhas por trás Ai caraca, vai, 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 sobe, sobe Não, beleza, beleza A gente vai conseguir dar um dano lá na torre dos gringos Mas vamos ver se... é, não vai dar pra derrubar Beleza A gente vai ter que ir derrubando ali aos poucos Nossa, eu joguei balão de fogo, ele jogou junto mano Manda carinha aqui pro Venom mano, cê é louco mano Que doideira, às vezes acontece isso Quando a gente joga sem conversar Acontece isso daí que a gente pode colocar duas cartas Dessa forma aí, como feitiço Ao mesmo tempo Coloquei ali meu mago elétrico lá no meio Pra pegar ali a torre inferno Destruir ela Porque a gente vai precisar chegar na torre de novo E aquela torre inferno atrapalha Vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa bacana aqui Ai caraca, esse esqueleto gigante aí É complicado galera Vamos ver se a gente consegue livrar ele Beleza, conseguimos nos livrar Nossa, puxou o tornado mano Meu Deus, cê é louco mano Ai caraca, segura Bom, acho que a gente vai segurar ali hein Conseguimos ele O tornado dele acabou ajudando pra segurar Aquela, aquele cemitério Boa O Venom colocou ali o gigante real direto Ai, mirou na torre inferno Beleza Vou derrubar ali com o tronco Ai, ele colocou bola de fogo ao mesmo tempo Mas beleza, derrubamos ali Boa Isso é o que acontece quando não joga falando né Conversando Então, utilizem discord, utilizem skype Que é muito bom No canal dele, vocês vão ver que a gente usou E foi muito melhor Olha lá, cemitério duplo de novo cara Cemitério duplo Os dois caras colocaram o cemitério ali Ao mesmo tempo E tiraram muito da nossa torre Tá no tempo extra ali Morte súbita A gente tem que dar dano lá em cima cara Vou colocar meu gole avançado aqui em cima E ver se eu consigo ali Chamar a atenção das tropas E deixa Ai caraca Torre inferno mano Boa, ele colocou o gigante real ali Se a torre inferno cair Vai dar bom Já colocando ali ó Vamos zerar com o mago elétrico atrás Nossa mano O mago elétrico morreu Beleza Tem que Agora a preocupação é o cara colocar cemitério aqui cara A gente deu um dano lá em cima Não foi suficiente Cemitério de novo Duplo aqui embaixo Dois cemitérios ao mesmo tempo cara Que loucura Defesa Defesa Nossa mano Cara Tô com medo Tô com medo Nossa Olha isso Que ele Nossa vai cair Nossa Acabou Mano Duzentos e setenta e oito Falta muito pra gente derrubar a torre deles Vamos ver se a gente consegue reverter essa situação aí Correu Ó O Venom colocou lá em cima Ai cemitério mano Aqui embaixo Cemitério Nossa esse gigante real Gigante real lá em cima Cemitério aqui embaixo Vamos defender aqui embaixo até umas horas E ver o que vai dar Olha lá O gigante real tá batendo Defesa aqui embaixo Defesa aqui embaixo Gigante real Mais uma Nossa mano 54 e 26 Boa Venom Boa Moleque Conseguimos derrubar ali Com o Cara Com o zap Do Venom A gente conseguiu derrubar A batalha ali Acabar com a batalha Em 2x1 Levamos Nossa Que batalha maluca Cara Meu Deus Vou até mandar uma mensagem aqui Pro Venom Cara Porque foi muito Olha Ele colocou ali Caraca Muito muito bom Mano Cê é louco Cara Isso aí Show de bola Mano Cara Foi muito Insano Foi muito top Esse modo Cara Joguem esse modo Que tá muito legal Se vocês puderem conversar Durante a partida É melhor ainda E galera É o seguinte Eu deixei aqui na descrição O primeiro link da descrição É o canal do Venom Colem lá no canal do Venom Que tem uma partida lá Muito top Que a gente fez E lá a gente jogou Conversando Pelo TS Então foi muito melhor A estratégia funcionou muito melhor E vocês veram Vocês vão ver Que a gente conseguiu Fazer duas partidas Muito legais Lá no canal do Venom Beleza Então é isso galera Muito obrigado Valeu Venom Obrigado Muito top mesmo Foi muito bacana E é isso daí galera Durante o dia hoje Teremos mais vídeos E tudo indica Que teremos uma live Pra falar sobre isso Beleza Uma live jogando ao vivo Com vocês Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo É nóis Um abraço Fui Tchau 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 E aí